Música Segura o chapéu que a quadrilha vai começar Música Olha a cobra, é mentira, olha a alegria no rosto dos idosos, aí é verdade Hoje é dia de se divertir, dia de dançar E muita diversão, viva a maioridade A roupa não estava bem a caráter, os idosos vestiram o uniforme do grupo em que fazem parte, o bombeiro amigo de Samambaia Mas aqui o que vale é a diversão e quem puxou toda a dança foi o primeiro sargento Erivan do Corpo de Bombeiros Ae, bambuco, 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 bambuco É um inverno e nada melhor que uma boa dança para espantar o frio Música Hoje valeu a pena aqui no STJ Valeu a pena no STJ, que vem outros projetos e traga a gente para cá outra vez A cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, um grupo diferente visita o tribunal Os idosos aprendem um pouco da história do poder judiciário e como funciona o STJ Durante a visita, eles conheceram o pleno, o salão de recepções e a arquitetura do tribunal Depois assistiram a uma palestra da psicóloga e servidora aposentada do STJ, Elisa Grossner Sobre a descoberta do talento na maturidade A criatividade e o talento é fazer o cérebro continuar funcionando E fazer com que as pessoas deem chance aos seus desejos, como eu falei na palestra Aquilo que gosta de fazer, que as coisas que estimulam, que desafiam E isso a gente tem que ter a vida toda Conhecimento, alegria e diversão É isso que os idosos ganham durante as visitas ao Tribunal da Cidadania Muito bom, muito bom mesmo Para dançar, brincar, gritar Foi muito bom Música Música Música